Se você é o pai ou a mamãe com um filho com deficiência, é só respeitar o que estimulam seus filhos, cada um a cada um. Cuidado que você vai falar sobre pessoas com deficiência. Isso pode nos magoar. Isso não é outra coisa que eu sabia também. Não é nem achar que está tendo síndrome de Down, porque isso não é o coitadinho. Nós, com a síndrome de Down, não somos especiais. Isso não é legal pra gente. Eu, pessoalmente, não gostaria de ser mais especial. Eu gostaria de ser tratado como qualquer. Tudo junto, misturado. A nem inclusão. Nós temos direitos e deveres. Nós fazemos de tudo. Aliás, quase tudo. É curtir, sair, beijar sozinho, morar sozinho, namorar, casar, trabalhar. Para terminar, criança e criança, adulto e adulto. Agora, adulto, poxa, a gente não quer ser protegido. Você quer estar com uma pessoa qualquer. Eu, pessoal. Tchau. Tchau.